Galerinha, galerinha, aqui em Viena, mesmo com o lockdown, tentamos entrar um pouquinho na tradição natalina. Aqui tem uns efeitos de Natal. Aqui a Praça Kraben. Muito linda. Hoje dia 11 de novembro, 11 do 11, oficialmente às 11 horas e 11 minutos começa a parte carnavalesca. Aqui não se celebra muito na rua, muito frio, então começa a parte dos bailes. Já que esse ano é um pouco mais complicado, então muitos bailes não vão estar presentes esse ano. Grandes bailes, pequenos bailes. E aqui nessa praça, às 11h11, oficialmente começa a parte do carnaval. E a tradição aqui é comer sonhos. Então, sempre algumas padarias, elas distribuem sonhos e as escolas de dança, bem tradicional aqui, para as pessoas aprenderem a bailar as valsas, o tango, o samba de, como se diz, de escola, né? O samba de palco. Não sei o nome exatamente em português, mas não é o samba que a gente conhece de rua, né? É o samba mesmo, para baile. E aí a escola de dança, eles oferecem nessa praça aqui maravilhosa, uma horinha de aula gratuita. Eu já gravei algumas vezes no canal do YouTube, tem. E aqui em frente também, muito legal, a nossa catedral. Muito raramente, difícil ver a catedral sem propagandas. Normalmente, ela sempre está um pouco escura. Então, legal também, que teve tempo de limpar. A cidade está agora bem limpa. Muito legal. Então, desejo tudo de bom. Aqui novamente, eu vim aqui um dia, mais um pouco de tarde, para poder mostrar para vocês a famosa luz que tem aqui, quando tudo está aceso. Muito lindo, não é só? Vai até no final da praça. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.